É um verde, né? O time do Força Jovem, que é um verde, um preto, um vermelho e um branco, essas são as cores. Já a equipe do Chope 04, do Gocambinho, e também com os jogadores do Risoleta Neves, jogadores da região, ao presidente José Leão, já no jogo, preparados para o jogo com camisas ali, um vinho, né? A cor vinho, um vinho e também um azul, né? Uma camisa bem bacana, lembrando até o Barcelona, é o time do Suf 04. Vamos então para as escalações, começando com o time da casa, a equipe aqui do Maiconita vai buscar o título, foi vice-campeã. A equipe do Força Jovem, no ano passado, disputou a final com o Transforma Mais Piauí e perdeu o título, o placar de 2x1 para o Transforma Mais Piauí. E então, chegou na grande final novamente, o Força Jovem, que vem para o campo com o Sandro, camisa número 2, Gustavo 3, Soldado com a 4, Mateus 13, Miquelhas número 6, na esquerda, Miguel com a 21, e o Dierrinho com a número 10. As garotem a 16, Anderson com a número 11, Juan com a 2, e Arboã com a número 8, o técnico Bill. Aí tem o Davi, é o auxiliar, o favor, categorias de base. Nós lembramos que as categorias de base do time Força Jovem é forte, disputou a primeira fase do campeonato estadual, não conseguiu dar sequência na competição, mas foi uma experiência, segundo o Davi. Então, você percebe aí, adentrando o camado, o campo de jogo aqui no campo de futebol Anitta Ferraz, a equipe do Força Jovem, o time da casa, que vai contar com o apoio da sua torcida aqui no campo de futebol, na grande final do Sub-19 da LIFT, Liga de Futebol Teresilense. Então, esse é o time, o José Wellington, o Odir Santana, a equipe da LIFT, da Liga de Futebol Teresilense, fazendo essa organização, já já vai tocar o lino nacional, você acompanhando todos os detalhes aqui no campo de futebol, Anitta Ferraz, aos vizinhos, a você que está ligado conosco neste sábado especial 15 de outubro, dia do professor. Professor Jorge, parabéns pelo seu dia. Obrigado. Professor Jorge está aqui, também registrando, a você que é professor, aproveitando esse sabadão à tarde, com esse sol bacana, né? Um sol que brilha toda a Teresina, por que não dizer, todo o estado do Piauí, onde se respira o ar mais puro no universo. O Sub-04, está aí, adentrando o gravado aí, lembrando aí das cores do Barcelona, o Sub-04, que vem com o Marcos Júnior, camisa de número 17. Marcos Júnior, camisa de número 17. Esse é o time que vai começar a jogar, aí tem o Arthur, número 4, Caio, 37, Naldinho, 9, Guilherme, número 6. Esse é o time do Sub-04, no setor defensivo. Arthur, 4, Caio, número 37. Guilherme, 6, Naldinho, número 9. Pablo, 8. Iterilson, número 5, número 5 do Iterilson. Maicon, 21, Albert, 34. Na frente, Rian, 82 e Kaique, 27. No técnico, Peter, o auxiliar o Jonathan. O auxiliar o Jonathan, que tem o presidente Juscel. O time ainda conta com Romário. Romário, grande Romário. que fez história nos campos de futebol da nossa linda Teresina. O time ainda tem no banco de reservas, né? O Sub-04, o Ricardo Aless, o Juan, o Lucas, o Ariel, o Márcio, Fabrício, Maurício, Breno, Rafael, Miguel. A equipe do Força Jovem, no banco de reservas, tem o Antony, o Felipe, os Chirês. Esse Chirês é aqui de Teresina, hein, gente? São 4 da tarde. 4 da tarde e mais quantos minutos, Jorge? 37. 4 e 37. E a bola vai rolar. O time está trazendo a outra equipe, está chegando aí. Vamos, então, para o início do jogo. Errai que tem um nacional ali, né?